E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal. Olha só, a notícia agora hoje é do IPEC. Lula tem 47% das intenções de voto e Bolsonaro 31%. Olha só, a corrida das eleições agora está causando um grande alvoroço. Em meio às eleições prestes a chegarem, agora é a hora da verdade. Há menos de duas semanas do primeiro turno das eleições de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT segue liderando a corrida da presidência da República. E se a eleição fosse hoje, venceria a disputa em primeiro turno, uma vez que alcança 52% dos votos validados, excluídos e brancos, além dos nulos. É o que aponta uma nova pesquisa do Instituto IPEC, antigo IBOP. divulgada nesta segunda-feira, dia 19. Pois é, o levantamento aponta que o petista, com 47% das intenções de voto, o que representa uma vantagem de 16 pontos percentuais. Do segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro do PL, que soma 31%. Entre os outros concorrentes testados, Ciro Gomes, do PDT, permanece com 7% da preferência dos eleitorados brasileiros, ocupando o terceiro lugar, enquanto Simone, do MDB, oscilou positivamente um ponto, dentro da margem de erro de 4% para 5%. Continuando em quarto lugar, com resultado, o PDTista e a MDBista estão tecnicamente empatados. O levantamento desta segunda-feira marca a quinta rodada de pesquisas do IPEC à presidência e representa o maior patamar da intenção de voto alcançada por Lula nessa série. O resultado do levantamento também reflete a impressão do eleitorado brasileiro após o primeiro mês das campanhas eleitorais, que teve início em 16 de agosto. Na comparação com a pesquisa anterior divulgada em 12 de setembro, Lula oscilou positivamente dentro da margem de erro. Bolsonaro, por sua vez, permaneceu estagnado nos mesmos 31%. Ao todo, o novo levantamento foi realizado com 3.008 pessoas acima de 16 anos em todos os estados brasileiros, entre os dias 17 e 18 de setembro, em 181 municípios brasileiros. Olha aí, galerinha, o que você acha que realmente vai acontecer nessas presidências? Você está concordando com essas pesquisas? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo de última hora. Eu sou o Washington Lisboa e deixe também o seu like. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.